Olá, o programa Essência da Família chegando até você e nos preparando aí, ano novo chegando, todo mundo com expectativas novas, né? Vamos nos animar para nós vivermos bem o ano que se inicia. Nós estamos aqui com uma convidada muito especial, Márcia Belmiro, que honra tê-la aqui conosco. Que alegria, Márcia, com toda a alegria do nosso coração nós te recebemos. Márcia trabalha com o desenvolvimento humano, é uma coaching, é uma profissão tão bonita porque ajuda as pessoas a viverem melhor. Nosso programa traz perguntas que vêm da rua, Márcia, nós vamos ver a pergunta do dia de hoje. Como posso planejar ter metas para a família em 2016? É fantástica essa pergunta, né? E eu adoro a visão da gente poder reunir o grupo familiar para um encontro de definição de coisas importantes em conjunto. Está na hora da gente aliar forças. Quando a gente está vivendo situações mais difíceis, como a gente está vivendo no momento, é a hora mais do que nunca da família se aliar e encontrar metas em comum, encontrar formas de se reunir, encontrar o seu melhor. Nesse momento é a hora que uns dão apoio aos outros, que uns encontram os melhores recursos uns dos outros. É a hora de pais incentivarem seus filhos a serem o seu melhor, a usarem seus melhores talentos. É a hora de filhos perdoarem algumas coisas que ficaram para trás, porque em conjunto a gente vai junto quando a gente está melhor, a gente vai melhor junto quando a gente está feliz, quando a gente já perdoou, já deixou de lado coisas que no passado talvez tenham tido importância. E hoje não mais, porque daqui para diante outras coisas diferentes podem acontecer, né Silvia? O mundo espera algo novo, especial, bonito. Em conjunto uma família pode gerar sem valor. Pode gerar, inclusive, se vocês me permitirem uma dica, é muito legal quando o pai, a mãe, convocam os filhos, Ótimo, muito concreto. Reunem e pensam junto qual é a missão da nossa família. De uma forma muito clara, porque cada elemento da família tem sua missão individual no mundo. Mas esse núcleo, esse núcleo, esse grupo social também tem sua missão social, emocional, espiritual, no ambiente que ele se insere. Então definir qual é a nossa missão. Nós existimos, nós não viemos aqui e nascemos todos numa mesma casa para tomar café da manhã juntos, né Silvia? Excelente, excelente. Nós não viemos aqui só para ficar tomando café da manhã juntos ou para cada um assistir televisão no seu quarto. Qual é a nossa missão? Mas para a gente, qual é a nossa missão? Nós, enquanto grupo familiar, enquanto grupo social? E mais do que isso, que valores nós queremos apregoar no mundo? Quais são os valores da nossa família? Que valem para nós e valem para aqueles que estão conosco? Nossos vizinhos, nossos outros familiares da nossa família maior, nossa comunidade religiosa, nossa igreja, nossa paróquia. Quais são os valores que a nossa família quer exalar no ambiente por onde passa? Que excelente, Marcia. E assim a família pode pensar no humano que ela não vai viver por viver. Eles vão, não é só eles, nós vamos, né? Porque eu gostei muito dessa dica. Vamos poder nos organizar para viver um ano de uma forma, eu sei para que eu estou aqui. É verdade. E se for possível, gente, pega, escreve isso numa folha de papel bem grande e coloca na porta de casa. Essa é a missão da nossa família e esses são os valores da nossa família. E todo dia antes de sair, leiam isso. Que cada elemento, que cada membro leia isso, que cada elemento da família divulgue isso. Olha, pai, esse valor aqui é o nosso valor. E assim a família vai poder viver melhor, passar para o outro aquilo que realmente é importante e o mundo pode ser tão melhor, não é, Marcia? Com certeza. A gente acredita nisso. A gente acredita nisso, né? E eu quero que você que esteja aí também possa acreditar conosco. Nós já voltamos para a dica do dia de hoje. A dica de hoje é essa dica muito concreta de tudo isso que nós dissemos aqui hoje. Nós precisamos ter uma atitude concreta. Eu quero que você, convidar você a reunir a sua família. Marca aí um horário concreto, reúna a sua família e escreva a missão dessa família. Quais são os valores que essa família quer apregoar. Faça isso juntos, que vocês vão experimentar viver um ano muito especial em 2016. Marcia, esse ano está com tudo, com a graça de Deus. Nós não acreditamos na crise, mas nós acreditamos na vida e na esperança, não é isso? Na vida e na esperança. E é o ano da misericórdia. Exatamente. Nós temos que viver e viver muito bem essa misericórdia. Intensamente, isso mesmo. Nós agradecemos você que nos acompanha e estaremos juntos com a graça de Deus ao longo desse ano. E aí E aí E aí E aí E aí